Bom, estou aqui com o prefeito Sebastião Leal, Ângelo Pereira. Bom dia a todos. Esses equipamentos com certeza terão um significado importante para melhorar o atendimento na saúde. Ainda não sei bem direito quais são os equipamentos que vamos receber, mas com certeza eu estou vendo consultório odontológico e outros equipamentos. Tudo que vem para somar com certeza é para ajudar. E a gente se preocupa em receber esse equipamento que é para melhor atender a população de Sebastião Leal. E aproveitar o momento, convidar as pessoas para o festejo do padroeiro São João Batista do município de Sebastião Leal, que a nossa festa será no dia 22 e 23 de junho. Convidamos a todos, todas as pessoas que possam comparecer, que possam participar com a gente. Convidar para o jantar no dia 22 em nossa casa. Todas as pessoas que chegarão serão bem recebidas. Teremos um prazer. O município de Sebastião Leal estará de porta aberta para receber todos.